Muitos ouvintes escrevendo, né, Sheila, inclusive de outras partes do país, dizendo, ah, o comércio em primeiro lugar, não estão pensando nas pessoas, não, muito pelo contrário, sempre o dinheiro, diz aqui o Samuel, nosso ouvinte, Samuel, eu entendo, obrigada pela sua mensagem, entendo essa sua manifestação, mas não é isso não, a gente tá tentando encontrar soluções pra esse problema e pensando nessas pessoas que são dependentes que não conseguem viver sem a droga, né, são dependentes químicos e que precisam de tratamento, e é um tratamento multidisciplinar, é tratamento de saúde, é tratamento psiquiátrico, essas pessoas precisam até reaprender a viver em sociedade, né, nós trouxemos informação aqui das reportagens do Juliano Dipe, tem gente nessa situação que não sabe mais dormir em cama, que não tem a possibilidade de lidar com dinheiro sozinho, essas pessoas precisam muito de tratamento e a gente fala sobre isso o tempo todo. É, escolher regiões da cidade pra encaminhar essas pessoas parece ser a saída mais adequada, é sobre isso que a gente tem falado nos últimos dias, né, Sheila, você retira de um ponto da cidade, leva pra outro, é a solução, é varrer pra debaixo do tapete, gente dizendo, ah, aí, ó, agora que atingiu a família da Carla, ela tá preocupada com essa região. Olha, olha, todo mundo tem alguém que circula por essa região da cidade, eu vou muito ao Bom Retiro, costumo circular por lá e eu temo mesmo por essa região, assim como eu temo pela região da Santa Ifigênia, assim como a gente teme pelo centrão, né, Sheila, perto do Teatro Municipal, circular pelo centro de São Paulo, ultimamente é uma tristeza, é deprimente, é revoltante ver como a cidade se tornou, isso que ela se tornou a cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina. É a solução simplesmente pegar essas pessoas e transferir de ponto? Pegar um ponto já viciado na cidade e matar um outro ponto? A questão é, por que não se ataca o tráfico de drogas? Por que é que entra droga nessas áreas? Os traficantes não podem ser identificados, né, ou os pequenos traficantes não podem ser identificados, quem mora ali nessas áreas e tá sempre circulando, sabe quem são as pessoas, até conhecem, né, os dependentes que vivem por ali, dormem sempre nas mesmas ruas, a investigação, por que que ela não funciona? Por que que essas pessoas não são retidas? Pra mim, o grande ponto é esse, né, quem é que tá lucrando com isso? Por que que não consegue se extinguir, é, barrar a entrada das drogas nesses pontos? Então, pra mim, a solução não é essa, não é transferir de lugar e imagino sim a situação dos comerciantes dessas áreas super estabelecidas, que é que não tão sentindo, né, a ouvir a citação nominal da Rua Prats. Exatamente, já começam a ficar desesperados, porque sabem exatamente o que aconteceu naqueles locais onde a Cracolândia esteve, onde se instalou até aqui, e se instalou, e é importante que se diga, de maneira orgânica. Quando a Prefeitura diz que vai, ah, vamos mudar o fluxo, a Prefeitura tem esse poder de retirar essas pessoas e levar pra um outro canto, o fluxo se movimentou sozinho até aqui, quando saiu de uma rua e foi pra outra, quando se esparramou pelo centro de São Paulo, né, a Prefeitura vai conseguir fazer essa mudança? Esse é um questionamento, mas o que a Carla colocou é fundamental. A gente fala da questão de saúde, e esse é um dos braços pra acabar com qualquer Cracolândia, a gente tá falando de São Paulo, isso vale pra qualquer cidade que tem uma concentração menor, mini Cracolândias por aí, mas tem o braço da segurança pública que é fundamental. Quando as pessoas falam, ah, mas o comércio é o que manda, não, a gente não quer Cracolândia, a gente não quer na Santa Efigênia, a gente não quer em nenhuma outra rua, a gente também não quer na Rua Prats, a gente quer que não tenha, né, até lá tem um trabalho a ser feito, um trabalho é da segurança pública firme, pra acabar com o tráfico nessa região, e o outro é o de atendimento de saúde. A Prefeitura aposta, novamente, com uma mudança de estratégia clara, em aglomerar esse grupo mais uma vez, pra conseguir fazer uma abordagem mais dirigida e levar essas pessoas pra um atendimento de saúde. Vamos ver se vai funcionar. E vamos ver quais serão as reações também do comércio dessa região, moradores também nessa região, muita gente escrevendo, ali tem uma comunidade coreana grande na Rua Prats, é um misto de residencial com comercial, então isso ainda vai render muito assunto, sobre o qual a gente vai falar ainda na nossa programação local, e claro, voltar também aqui a tratar em rede, é um assunto que importa a todos nós, a mini Cracolândias no país inteiro, e esse é um problema muito complexo e muito difícil de ser solucionado, de ser tratado.